Olá, eu sou o professor Carlos Mendonça de Direito Previdenciário e trago uma dica para você sobre a Lei 8.212. Vamos falar da contribuição da empresa, aquela mesma citada, mencionada no artigo 195, inciso 1 da Constituição. A empresa, o empregador, a entidade equiparada deve recolher uma contribuição sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos a qualquer título, a pessoa física que lhe preste serviço com ou sem vínculo empregatício. Isso é o que diz a Constituição e o que diz a Lei 8.212. Confere comigo aqui na tela. Então, segundo o artigo 22, Lei 8.212, deixa eu corrigir aqui, 8.212, a contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social, além da contribuição sobre receita e faturamento, além da contribuição sobre lucro, é de 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês aos segurados empregados e trabalhadores avulsos. Aqui, nesse momento, não há referência ao contribuinte individual. O contribuinte individual vai ser citado no inciso 3, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. No inciso 3, é que há referência do contribuinte individual para ele é a mesma alíquota, 20%, tá? Que lhe prestem serviços destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, ganhos habituais sobre a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, dos termos da lei ou do contrato ou ainda de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Então, a empresa recolhe 20% sobre a folha. Deixa eu esquematizar aqui em cima para você. Esta empresa, ela então vai recolher uma contribuição sobre folha de salários, tá? E segundo o slide anterior, o recolhimento será de 20%. Só que, além dessa contribuição de 20%, a empresa também vai pagar um adicional para custear a aposentadoria especial e as prestações decorrentes de acidente do trabalho. Olha o que diz o inciso 2. Para o financiamento do benefício previsto no artigo 57, o que é o benefício do artigo 57? Aposentadoria especial, então tem um custeio específico, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Riscos ambientais do trabalho tem a ver também com o acidente do trabalho. Sobre o total das remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tá? Então a empresa também vai recolher 1%, 2%, 3%, tá? Isso aqui é para o antigo SAT, seguro de acidente do trabalho. Hoje, né? É o GILRAT. Deixa eu colocar aqui o GILRAT. Isso dá onde veio esse GILRAT? É muito simples. Acompanha comigo aqui na tela, tá? Grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. É aí que vem a sigla GILRAT. Bom, vai pagar 1% se, tá? Para empresas cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja leve. Então, se o risco do acidente é leve, acrescenta-se 1%. Aí a empresa paga 21%. Agora, se o risco de acidente é médio, essa empresa vai pagar um adicional de 2%, isso para o risco médio, e 3% para o risco alto, para o risco grave. Tá? Mas como que a empresa sabe se o seu risco é leve, médio ou grave? Bom, pega-se a atividade preponderante, aquela que emprega o maior número de pessoas, e vai numa tabela, tabela KINAI, Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. Essa tabela diz, ó, este ramo da atividade o risco é leve, este ramo de atividade o risco é médio, e este ramo de atividade o risco é grave. Por exemplo, apicultura, né? Cultivo, né? Do mel, com manuseio das abelhas, qual é o risco de acidente de trabalho? Não sei, eu tenho que olhar a tabela KINAI e lá eu vou verificar que o risco da apicultura é um risco o quê? Pensa aí, leve, médio ou alto. Você vai falar, ih, deve ser alto. Não, o risco é leve. Por quê? Porque estatisticamente quase não acontece acidente nesta atividade de apicultura, por isso o risco é leve. Tá, mas esse adicional é pra quê? Pra pagar aposentadoria especial e pagar também aqueles benefícios decorrentes dos riscos ambientais do trabalho. E fica por isso mesmo? Não tem mais, acompanha comigo aqui na tela. Olha só. Vamos olhar rapidinho a 8.213, artigo 57, parágrafo 6º. O benefício previsto neste artigo, qual que é? A aposentadoria especial será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso 2 do artigo 22 da lei 8.200, aquele que nós acabamos de ver, 1, 2 ou 3%, cujas alíquotas serão acrescidas de 12, 9 ou 6 pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa, permitida a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. Então, retornando aqui a nossa tabela, a empresa além de pagar 20%, vai pagar 1, 2 ou 3%, vai pagar também um adicional pra custeio da aposentadoria especial, tá? Aí o adicional seria de 12%, de 9% ou de 6%. Como é que sabe se é 12, se é 9 ou se é 6? Bom, o cara vai se aposentar após 15 anos, aí o adicional é de 12%. Vai se aposentar após 20 anos, aí o adicional é de 9%. Vai se aposentar após 25 anos. Bom, aí o adicional é de 6%. O professor não fica muito pesado, a empresa paga 20%, depois paga mais um, dois e três pros benefícios acidentados também, pra aposentadoria especial, e ainda vai pagar mais 12, 9 ou 6%. Tem uma diferença. O adicional de 1, 2 ou 3% incide sobre toda a folha. É pesado. Mas este outro adicional específico da aposentadoria especial, ele não incide sobre toda a folha. Incide apenas sobre a remuneração daquele segurado que tem direito à aposentadoria especial. Não é sobre toda a folha. Mas de onde que eu tirei isso? Do texto da lei 8.213. Acompanha comigo aqui na tela. Então, voltando aqui naquele outro slide, olha o que diz o parágrafo 7º do artigo 57 da lei 8.213. O acréscimo de que trata o parágrafo anterior, este daqui, incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput. Então, retornando aqui, é o seguinte. A empresa paga 20% sobre a folha. E esse 1, 2 ou 3% também incide sobre a folha. Então, a empresa vai recolher 21, 22 ou 23% sobre a folha inteira, mais o adicional de 12, 9 ou 6% incide apenas sobre a remuneração do segurado que tem direito à aposentadoria especial. Tranquilo? Lembrando que se for uma instituição financeira, ela não paga 20%, ela paga 22,5% e mais esses outros adicionais que eu passei aqui para vocês. Então, guarde essa dica e de volta em outra oportunidade, trazendo mais uma informação relevante para a sua prova. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho